bom dia amigos do canal o carlos g das moedas da mega sena da quina da lotomania da loto fácil da dupla sena e da timania estou trazendo para vocês hoje a continuação das moedas de um centavo essa aqui é um centavo ano 2004 eu consigo focar melhor gente que o foco aqui parece que está meio só um instante ver se eu consigo focar melhor se eu consigo deixa eu ver aqui para trazer mais para cá tem que tem que achar uma posição gente que às vezes não sei que acontece mas às vezes dá uns probleminha que para focar fica difícil difícil mesmo só um instante pegando com a mão aqui só um instante para gentileza aqui o 2004 é muito comum tá bem gente moeda de um centavo ano 2004 né vocês estão vendo aí não é reverso é uma moeda comum né é uma moedinha comum como vocês podem ver e até é uma moeda comum né gente será quanto que vale essa moeda a gente verifique as suas moedas que pode ser a feira do mês da semana a conta de luz que tá atrasada a conta de água então tá aí gente um centavo ano dois mil e quatro né acho tanto já tá dando para ver aí dessas moedas a gente foram fabricadas cento e sessenta e sete milhões dois cento e trinta e duas mil moedas gente só isso né só esse pouquinho e o valor dessa moeda a preço de catálogo gente a preço de catálogo essa moeda está valendo cinco reais nesse estado aqui ó mbc né soberba um pouco melhor mais brilhante né gente ela está dez reais e flor de cunho que aquela novinha que você pega e já guarda né ela está quinze reais viu gente mas isso aí deixando claro é preço de catálogo pode vender por mais ou vender por menos depende da necessidade de quem compra e de quem vende né gente mas deixando claro que todas as mulheres de um centavo são raras que você nem ver mais no comércio aconselho se não conseguir uma boa uma boa negociação esse ano guardar para o ano que vem para o novo catálogo né ou não o novo catálogo é dois mil e onze se eu não tô errado saiu dois mil e nove se não me engano é de dois em dois anos então eu eu esperaria essas moedas aqui para dois mil e onze que vai com certeza elas já vão estar fora de circulação e vão estar valendo um grande valor né gente então eu esperaria tá então isso aí é cinco reais em mbc dez reais soberba quinze reais flor de cunho gente agora quem tem aí as moedas de noventa e nove e dois mil gente elas valem mais um pouco aí eu vou se eu não passei o vídeo eu vou passar ainda tá mas coisa com certeza a mil novecentos e noventa e nove tem um grande valor e dependendo gente ela pode chegar até trezentos reais dependendo tá gente deixa eu mostrar vocês porque tá então dois dois mil e quatro tá aqui gente eu eu vou pegar uma outra aqui de dois mil e três para eu mostrar o porquê tá tá aqui gente ó moeda ano dois mil e três essa moeda aqui gente pode chegar até trezentos reais pode chegar depende da negociação por que que ela pode chegar porque ela é reverso gente horizontal à direita estão vendo gente reverso horizontal à direita ó né se você pega aqui o o reverso dela e no inverso tem que sair ela virada aqui gente ó reverso horizontal à direita essa aqui de dois mil e três ó é assim ó na hora que eu viro ela modifica tá vendo aqui ó reverso horizontal horizontal à direita essa aqui gente dependendo da negociação pode chegar até trezentos reais tá ó estão vendo aí opa desculpa ela tinha muito pequenininha moedinha pode chegar até trezentos reais gente tremendo um pouquinho desculpa porque segurar essa moedinha pequena pequena não é fácil tá gente aqui ó tá vendo reverso aqui que é o reverso o certo seria isso aqui gente ó pegar aqui o inverso dela né o inverso o certo é isso aqui ó pegar o inverso e virar vocês estão vendo aí que é o inverso eu não entendi eu tinha que ficar de lado o que aconteceu aqui peraí tem alguma coisa de área aqui ah não porque eu tô vacilando aqui peraí não essa aqui é outra essa não é ela não essa é ela sim o que que aconteceu ela tá aqui ó ela é assim ela é assim é tá certo reverso ó reverso horizontal a direita desculpa gente que tem hora que a gente também fica meio assim né que a gente tem outras coisas nos preocupando na cabeça então a gente preocupa também tá a gente vai esquece um pouco isso aqui ó tá vendo ó tá vendo ó tá vendo aí gente reverso horizontal a direita pode chegar até trezentos reais tá gente obrigado aí quem gostou dá o like quem não quem não gostou dá só de raiva mesmo gente que Deus abençoe a todos que o anjo o anjo do senhor esteja com vocês no serviço e na casa de todos vocês protegendo e prosperando gente falou o Carlos G desculpa pela tremedida mas é porque às vezes às vezes essas coisas acontecem mesmo